CRIATIVA 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 OCEAN A gente vai falar sobre o clima, relevo, ideografia A gente vai apresentar um cordel, uma paródia, uma dança tudo sobre o país Algumas comidas são quase baseadas daqui do Brasil porque tem tipo um macarrão com queijo É igual daqui do Brasil porque algumas pessoas, algumas famílias fazem esse tipo de comida E eu gostei muito de estar fazendo esse trabalho porque tem desde a primeira unidade de cada um, um país que a gente vai, um continente que a gente vai colocar no caderno, a gente tem que ter esse trabalho para a gente pesquisar, a gente escrever, para a gente entregar no dia certo ao professor. Eu acho isso uma coisa assim, sabe, que alegra a gente, agrada, mas ao mesmo tempo é muita dificuldade para fazer. Mas mesmo assim, a gente sabendo que aquela nota vai valer para a gente, a gente se esforça para ter aquela nota. A nota vai para a vida, a nota fica para o aprendizado de vocês. Não é só um registro ali no cartão, não é? É. Tá certo então. Teu nome como é que é? Bom dia. Bom dia, Jaqueline. Jaqueline, me diga que você vai apresentar, que continente? É o Ciania. O Ciania também, aquilo que as meninas colocaram, o que você pode complementar dentro daquilo que as tuas colegas colocaram? É, está sendo bom trabalhar com esse projeto, porque a gente vai desenvolvendo muitas coisas, o jeito de lá e tal, do Brasil aqui. Muita diferença, você percebeu também? Elas perceberam, você percebeu alguma diferença? É, tem a dança, as comidas, o jeito de se vestir, tem muita diferença. São diferenças que existem, Zé. As meninas ainda um pouco tímidas, mas que bom, parabéns para vocês, porque encararam, estiveram aqui, não tem nada de mais, mas falar em público de fato não é fácil. Estar professor, ser professor também não é fácil, né? A gente sabe o quanto é difícil. Parabéns para vocês, parabéns pelo trabalho. Zé, para finalizar esse bate-papo, a gente, se não fizer essa relação entre o que está fora e nós, dificilmente nós teremos uma possibilidade de ampliar o nosso conhecimento, e elas fizeram com propriedade essa comparação e perceberam essas diferenças. Gostei da África aqui, a gente é um pouco africano, mesmo aquele que tem a pele um pouco mais clara, mas o sangue que corre aqui dentro também é o mesmo sangue que corre nas outras pessoas. O cabelo aqui também se deixar crescer, é um cabelo também gris, está grisalho, mas é um cabelo também afrodescendente, é crespo, não é? Pois é. É de suma importância, né? E a gente percebe na fala das meninas o quanto o projeto está sendo importante. E isso, na verdade, paga o nosso salário, né? Quando a gente propõe, é claro que elas reclamam também, é o professor, é muito trabalho. Que bom que reclamam! Reclamam, eu sempre digo, quando reclamam é porque está fazendo. Aquele que está quietinho está em uma zona de conforto, e a gente precisa, de uma certa forma, tirar o aluno dessa zona de conforto, provocar para que haja o aprendizado. O aprendizado só acontece dessa forma. Eu disse, vocês podem até, em casa, falar, o medo é que aquele professor me enche a paciência com esse projeto, mas, ao final, eles vão perceber que o projeto, o que eles conseguiram assimilar do projeto, isso é uma importância, como elas mostraram aqui na entrevista, fazendo essa comparação, né? Que um dos objetivos do projeto é que você entenda a cultura do outro, e perceba que existe parte da sua cultura que também está na cultura do outro. E o respeitar o outro na sua diversidade. Eu acho que um também dos objetivos desse projeto é que eles consigam respeitar as diferentes culturas existentes. E entender que, embora o planeta seja tão amplo, a possibilidade de aproximar as pessoas, ela é eminente com a comunicação, com a internet, com a televisão. Quantas vezes vocês vão assistir o jornal e vão perceber, poxa, aquilo que está acontecendo agora, essa matéria tem um pouco a ver daquilo que nós estudamos na sala de aula. A gente sabe que essa zona de conforto que você falou, para que você pudesse fazer isso, e os alunos pudessem também sair dessa zona de conforto, o professor também precisa sair da zona de conforto, porque é muito mais fácil pegar o livro da aula na sala de aula só com o livro. É muito mais difícil você fazer isso que o professor tem feito, e que os alunos possam reconhecer isso também, né? Pois é, alguns colegas me dizem, Carlos, tu leva esses cadernos para casa para corrigir, são em média 30, 40 cadernos, o fundo do carro vai cheio. Você faz isso, às vezes, me faz essa pergunta, eu sempre digo o seguinte, olha, ou a gente faz diferente, ou o aprendizado, a ampliação do aprendizado, ele não acontece. Então, é um esforço que o professor faz, na verdade, não são só eles que trabalham, a gente também tem um trabalho maior, né? Que antecede, né? É, que antecede, do que ir na sala de aula, dizer, ó gente, o conteúdo hoje é esse aqui, e explicar o conteúdo. E eles produzem, porque o seminário que houve do Escontinente, houve uma prévia do estande, que é um seminário, tiveram, assim, turmas que apresentaram brilhantemente. Mesmo com todas as limitações, a estrutura da educação brasileira, a gente não pode deixar o nosso município de fora, com relação a essa falta de estrutura, e a escola, a ACM, a gente sabe, eu fui professor, professor, eu estive professor daquela escola, carente de estrutura no geral, há anos nós não temos uma melhora naquela estrutura, e vocês também são campeãs, e poder estudar na escola daquela e fazerem diferente, porque a estrutura ali me permite a colocação, e aí é preciso colocar, enquanto educador que também sou, não há estrutura nenhuma naquela escola para se trabalhar a educação, e vocês têm feito diferente. Vocês ao lado da direção, coordenação pedagógica, têm feito diferente, né? É, a gente tem buscado o apoio da direção, que tem nos dado, também da coordenação pedagógica, e de outros professores que abraçam o projeto, no dia próximo, porque a cada professor, a cada aluno foi entregue o plano de ação, para eles planejarem o seu dia dentro do projeto Viajando pelo Mundo. Então, quando há essa participação de todos os segmentos da escola, o projeto, ele acontece de forma mais acontenta. Os alunos, eles reclamaram um pouco da crise, eu até brinquei com eles, olha gente, eu não estou vendo, eu não estou vendo essa crise, o professor só não está vendo essa crise, porque virou uma certa zona de conforto, não é a gente culpar tudo. Mas ela chegou, viu? Mas ela chegou. Não é culpar, de certa forma, toda a crise, mas é realmente, há um gasto, os pais que estão em casa. Independente da crise ou não, é um momento diferenciado, é um momento diferenciado. Eles precisam investir um pouco mais. Eles precisam investir um pouco mais. Às vezes eu brinco, tem um celular de 600 reais e não quer gastar 20 reais com o projeto. Então, é você ter um desprendimento e entender que o conhecimento, ele é muito mais importante do que objetos materiais. Teve um colega ali, uma aluna ali, que olhou para outra, ela deve ter. Mas é isso, enfim, são situações diversas. Professor José Carlos, aqui na redação da Criativa Online, com alunas do nono ano, para falarem um pouco, que falaram um pouco sobre esse Viajando Pelo Mundo, projeto que chega aí no seu quarto ano consecutivo. Zé, à disposição para as suas considerações finais. Meninas, sempre que julgarem necessário, estaremos sempre de portas abertas. Um abraço para vocês. Boa sorte de antemão por terem encarado aqui esse bate-papo bacana e, naturalmente, por terem desenvolvido o trabalho lá anterior a essa exposição que vai acontecer para a comunidade, que será na terça-feira. Terça-feira, dia 10, começa a partir das 8h30, né? Inicialmente, aqui, eu quero agradecer à Criativa Online, que sempre esteve dando esse apoio na divulgação do projeto e nunca se omitiu em momento algum dessa participação. dizer que é importante essa contribuição social que a Criativa Online ela faz e, Magno, continue assim, não é? Você sempre esteve presente, sei que terça-feira você... Sou profetista também, também sou educador por essência. Você está... Você, com certeza, estará lá com a Criativa Online para a gente estar mostrando para a comunidade que a gente puder estar presente nesse trabalho e esse projeto. Valeu. A Criativa Online